Galerinha, olha só que caminhão mais top que vai passar aqui agora. Vira só? Vamos sair na captura dele. Então é isso aí. Começando o vídeo com essa imagem fantástica aqui desse cargueiro aqui. Vira só que top que ele é? A cor verdinha. Vamos aqui de boa atrás dele aqui. Meus amiguinhos, mas muito prazer quem fala com você aqui é José Geraldo. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal de Carona com José. Comecei o vídeo diferente hoje e quero convidar você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e diga o que você está achando deste vídeo aqui. Aqui quem fala com vocês, né? José Geraldo, aqui na locução oficial. Sou o CEO do canal de Carona com José. Pelo menos alguma coisa eu tenho que mandar, né? E mais ou menos eu mando no meu canal. Mais ou menos. E aí, quero convidar vocês a fazer um passeio gostoso aqui. MG 050, região aqui na cidade de Vinópolis, centro-oeste de Minas. E vamos aqui fazer as atualizações da MG 050 aqui na duplicação da 050. Vamos ver o que nós temos de interessante aqui. Vamos ver como está aqui a faixa. Faixa limpa. Vamos então aqui, ó. Olha, corre demais, né? Caminhão novo da Volkswagen. É a primeira vez que eu vejo o caminhão novo, aquele caminhão novo ali da Volkswagen. Primeira vez. Eu não tinha visto ainda. Mas então vamos ver, galerinha, o que mudou aqui nas obras de duplicação aqui da MG 050. O que tem de novo aqui. Aqui vocês podem ver aqui a nossa frente. Que a obra aqui na ponte está acontecendo. Estão construindo uma nova ponte aqui do lado, né? Como vocês podem perceber. Tudo em função da duplicação. E agora estamos em uma parte aqui que era a faixa simples vai e vem. Agora, nesse ponto, só vai. Eu já disse pra vocês algumas vezes que as obras estão, num contexto geral, as obras estão tendo um resultado positivo. Ou seja, estão ficando interessantes as obras boas. O que me causa estranheza é a lentidão de que tudo está acontecendo. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Agora a gente vai só curtir o que tem de bom aqui. Como está essa parte aqui que já está finalizada aqui as obras. Amiguinhos, se vocês ouvirem, por acaso, algum barulhinho aqui de ir batendo algumas coisas, são moedinhas que estão aqui no console do carro e essas moedinhas estão fazendo o barulho desagradável. São moedas, umas chaves que estão aqui no console e carro de pobre é sem borrachinha daquele naipe, né? Sem borrachinha, sem nada. Então é por isso que está com essa pateção que às vezes vocês podem ouvir algum barulho aqui, certo? Tirando isso, está tudo ok, tudo em paz, tudo na ordem. E o sol estava brilhando até agora, há pouco, e o sol fechou os olhinhos, está escondido ali atrás das nuvens. Mas a imagem que passamos, que temos quando passamos por aqui, ela é sempre encantadora, é sempre uma imagem muito bonita. Dá uma buzinada ali para a galerinha da Nascente ali, porque eu tenho certeza, e eu sei disso, que tem alguns funcionários ali da concessionária que curte o nosso canal. Olha só, agora isso aqui eu não gostei. No início do ano eu passei aqui, tinha esse desbarrancamento aqui. Desbarrancamento, já ouviram falar isso? Não sei. Mas estava aqui, estragado aqui. Eu estou passando agora em março, e continua. 26, 27 de março de 2022, e continua ali. O desbarrancamento ali, aquela coisa que cedeu, desmoronamento, alguma coisa assim que fala, está ali. Do mesmo jeito, e a Nascente não fez nada, a concessionária não fez nada. Isso não pode. Aí, a fiscalização feita por José vai dar paulada em cima. Porque como nós não temos compromisso com ninguém, quando está bom a gente fala, quando não está bom a gente fala também. E quem quer receber o elogio, tem motivos. Naquele ponto ali, nota zero. Mas no contexto geral está muito bom, está perfeito aqui, olha só. Vamos só curtir as imagens bonitas, por mais um instante. Vamos curtir aqui. De carona com José, um calor de 90 graus, parece que tem dois sols para cada pessoa aqui na região de Divinópolis. E vamos aqui, ó, curtir essa imagem perfeita. Olha só, ultrapassagem top, faixa contínua, lombada. E eu estou te vendo, meu amigo, o que você está fazendo. Aí eu gosto de passar aqui, que é mais lisinho. Ali é muito áspero a pista. Até onde que a gente vai com este vídeo? Até onde? Vamos ver até onde. Meus amiguinhos, eu vou começar. Já comecei, né, depois de tudo que eu passei, que não foi muito interessante. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Eu quero começar, ver se eu consigo fazer vídeos para colocar no canal segunda, quarta e sábado. Veja bem, segunda, quarta e sábado à noite. No sábado, segunda, quarta à noite. No sábado, durante o dia. E eu estou pensando em colocar na sexta-feira alguma coisa, um texto, alguma coisa assim, dessa forma. E eu ainda não decidi se a gente vai trabalhar com vídeos na sexta. Por que que eu estou fazendo essa alteração aqui? Porque eu tenho percebido que os vídeos que eu coloco na segunda estão bacanas, ou estão bacanas, os das quarta-feiras, bacanas. Mas os vídeos que eu coloco na sexta-feira, independente do tipo do vídeo, ele não tem visualização. As pessoas não assistem os vídeos que eu coloco na sexta. Aí eu estou pensando em deixar, parar de colocar vídeo na sexta. Aí eu quero colocar vídeo na segunda, na quarta e no sábado. Certo? Então, na sexta eu não sei ainda o que que eu vou fazer. Ainda estou ainda decidindo sobre isso. Mas é mais ou menos assim que eu quero verificar com vocês. Porque realmente não está interessante colocar, fazer vídeo para colocar na sexta. Assim, a forma de fazer o vídeo é da mesma forma que eu faço nos outros dias. Mas eu não sei por qual motivo da sexta não tem visualização. Eu imagino que está já todo mundo querendo ir para sair, para passear, para fazer algumas coisas dessa natureza. E não estão assistindo os vídeos da sexta-feira. Aí eu vou retirar os vídeos da sexta. Certo? Todos concordam comigo? Quem não concorda? Quem concorda dá um joinha e diz concordo. Quem não concorda dá um joinha ou dá um deslike. Faz o que você achar convém e diz por que não concorda. E no final das contas, entre mortos e feridos, ficaremos todos bem. Aqui nós temos um ponto aqui de um radarzinho aqui de sessentinha. E esse radarzinho pega muita gente aqui. Muita gente. Esse radarzinho aqui de sessenta. Então, para quem vai passar por essa região, tome cuidado. Voltar para casa e levar uma multa não é o melhor dos passeios. Então é isso aí, meus amiguinhos. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado pela presença. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.